Olá pessoal do Para Sempre Umbanda, Casa de Pai Flecha Certeira e Mãe de Aceara, Tenda e Espírita de Umbanda, Santa Rita de Cássia, Minha Mãe, Minha Raiz. Benção, Mãe! Meu nome é Paulo Ludojero e vamos começar mais um Me Fundamenta. Casa de lei não é pra brincar. Casa de lei não é pra brincar. Aqui reina a tranca rua, Maraboi e Avará. Aqui reina a tranca rua, Maraboi e Avará. Casa de lei não é pra brincar. Casa de lei não é pra brincar. Salve, salve galera! Sejam bem-vindos a mais um Me Fundamenta. A pergunta do irmão. São duas perguntas. Paganismo na Umbanda. Sexualidade na Umbanda. Sexo na Umbanda. Paganismo na Umbanda. Iniciação sexual na Umbanda. Essa tenho que falar. Primeiro, eu peço licença para ler a definição de paganismo. Paganismo, segundo o dicionário, é o conjunto dos não batizados. Gentilidade, gentilismo. Religião em que se cultuam muitos deuses. Etnicismo, gentilidade, gentilicismo, politeísmo. A Umbanda é pagã a partir desse conceito? Não, não é. Porque ela não é pagã, porque nós cultuamos um único deus. Nós somos monoteístas e não cultuamos diversos deuses. Nós cultuamos os orixás. Uma outra definição de paganismo, que eu achei na página educamaisbrasil.com.br, eles falam assim. Palavra que tem origem no latim, pagãos. Pagão. Era a religião daqueles que moravam nos campos. Ou seja, uma doutrina de devoção aos elementos da natureza. A termologia pagão é utilizada para caracterizar as pessoas que não seguem os conceitos das religiões tradicionais. E o que é uma religião tradicional? Nós cultuamos as forças da natureza. Então, por cultuar as forças da natureza, eu posso ser considerado pelas religiões tradicionais pagão. Agora, o que é religião tradicional? Eu gosto muito de falar sobre isso, porque todo mundo fala é seguir os conceitos de Cristo. Mas Cristo não montou nenhuma religião. Cristo não... Cristo, Jesus Cristo não montou o protestantismo e não fundou o catolicismo. Jesus Cristo deu a palavra. Amai-vos uns aos outros como a ti mesmo. O amor, a caridade, a fraternidade. E isso a Umbanda prega. A Umbanda prega amor, paz, fraternidade, carinho e amar uns aos outros como a nós mesmos. Esse é um conceito de Jesus que nós temos na Umbanda também. Então, o que é ser tradicional? O que é uma religião tradicional? É seguir os conceitos do Cristo? A Umbanda também segue. Então, por que a Umbanda é pagã? Então, por que a Umbanda faz parte de cultos pagãos? Nós temos que entender isso. Temos que entender e ir buscar a fundo o conceito das palavras, como eu acabei de falar. Paganismo tem origem no latim. Religião daqueles que moravam nos campos, ou seja, uma doutrina de devoção aos elementos da natureza. Sim, nós cultuamos as forças da natureza, a qual chamamos orixás. Chuva, Inhaçã, Cachoeira, Oxum, Mar, Rio Grande, Mar e Rio Grande, Iemanjá, Matas, Oxóssia e assim por diante. Mas nós temos Deus, Olorum, Zambi, Tupã, como o Deus Supremo, como um Deus maior. Então, nós não somos pagãos. Dentro do conceito politeísta. Iniciação sexual na Umbanda. As pessoas falam sobre esse conceito e é bem estranho. Vou jogar aberto com vocês. Para você ser um dirigente espiritual ou uma dirigente espiritual, você teria que se deitar com o pai ou com a mãe de santo. Porque a partir dali, ele transmite o poder dele através dos fluídos. Eu não considero isso pagão. Eu considero isso absurdo. Considero isso sórdido. E considero isso caso de polícia. Isso é caso de polícia. A pessoa que faz ou que induz um dos seus membros a ter essa iniciação é caso de polícia. Isso é bandidagem, isso. A Umbanda não prega isso. As iniciações na Umbanda são através de ervas, de amacis, de amacis e com os mais velhos em volta. Os médios em volta ali, podendo, para que possa auxiliar no tratamento, na iniciação daquele filho. Então, quando eu vejo, que nem essa pergunta que a pessoa me mandou, o conceito pagão na Umbanda e a iniciação sexual na Umbanda. E eu perguntei, fui a fundo e chegamos nesse caso. E ainda chegou até a falar que o sexo sempre existiu entre todas as culturas e todas as religiões. Que o celibato surgiu a partir da igreja católica. Bom, eu não vou discutir a religião católica porque eu não tenho propriedade para falar sobre ela. A Umbanda não tem o celibato e o celibato não tem nada a ver. Com essa situação sórdida, suja. Não tem outra palavra. É essa mesmo. A palavra é sórdida e suja. E tem que ser combatida. Isso é caso de polícia. Tem que chamar realmente a polícia. E mandar prender esse pai e essa mãe de santo que faz isso. Sabe, aí nós vamos tentar entender por que que os guias sempre falam, façam preceito e se abstenham do sexo por causa dos fluidos. Eu entendo agora, muita coisa. É por causa de babaquice, por causa dessas pessoas que sujam o nome da Umbanda em pró disso. Resumindo a história, a pessoa que me contou sobre isso, quando surgiu essa história, ele falou assim, olha, não é isso que eu tenho estudado, eu desconheço isso. Aqui é Umbanda? Não, é Umbanda sim. É Umbanda, mas nós praticamos o conceito paganismo. E a pessoa falou assim, não, eu estou indo embora, estou saindo do terreiro. Saiu do terreiro. Está certo que eu perguntei qual era o terreiro, a pessoa até falou, falou que fez denúncia. Fez a denúncia na federação, a qual ele sabia que fazia parte. A denúncia foi feita e eu espero que os dirigentes de federação tomem as devidas. As devidas providências. Gente, eu já acho errado o filho de santo ou filha de santo entrar no terreiro procurando namorado. Já acho errado o pai ou mãe de santo se envolver com o filho ou filha de santo. Já acho errado isso. Agora, acontecer isso realmente é deprimente. Então, fiquem atentos quando vocês presenciarem ou souberem de um caso desses. Não tenham medo, denunciem sim e queiram sim esclarecimentos. Nós temos que tirar essas pessoas que fazem da Umbanda, que denigrem o nome da Umbanda. É isso gente, eu não vou falar mais nada não, porque isso aqui me deixou muito bravo no dia que eu estava conversando com a pessoa. E falando sobre essa situação agora eu fico bravo também. Mas vale o alerta, vale o alerta. Beijo no coração, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo. Vamos construir no nosso clube de membros aqui um estudo saudável, um estudo sobre crenças. Vamos falar sobre religião e religiosidade. Vamos estudar e ter conteúdo embasado para poder discutir sobre o que é a Umbanda. Com todas essas pessoas que fazem... Fazem bizarrices dentro da Umbanda. Seja membro do nosso clube, tá bom? Abraço galera!